MÚSICA 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 randomized Faço a dimensão de fazer amor com ela Ai, eu fico louco, fico louco Agora eu vou botar tudo marcando a pressão Se for nós aí, chama na pressão Ai, louco, fico louco Ai, 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 agora chega, agora chega pra cá Eita, nascimento da miséria que dá essa bofó Bora chegar, uai Eita, nascimento da miséria que dá essa bofó E toda ela mudou dessa meia, porque ela não me deixa Todo mundo mudou dessa meia, porque ela não me deixa A banda de calma, anda sentada, não se beija Só anda de calma, anda, fala pra receber o seu bem Ela sentada, calocada, sentada, vai Ela sentada, calocada, sentada, vai Ela sentada, calocada, sentada, vai Ela sentada, ela sai pra se ver aí E todo mundo nunca sabe Que ela não me deixa Porque ela não me deixa A banda de cara barrada não nos anda, não se queixa A banda de cara barrada não nos anda, não se queixa E todo mundo nunca sabe, que ela não me deixa A banda de cara barrada não nos anda, não se queixa É uma sentada galopada não nos anda, não se queixa A banda de cara barrada não nos anda, não se queixa A banda de cara barrada não nos anda, não se queixa A banda de cara barrada não nos anda, não se queixa A banda de cara barrada não nos anda, não se queixa Naminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminaminamin Eita, forró do carai Bora dançar, bora dançar, bora dançar Eita, forró, são bons Chama na pressão Bora, chega, bora, chega, bora, vai chegar Ai, ai, vem, 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 vem Forró, pega no psiqui que tu não aguenta Tu vai dançar no machucado da jumenta Deixa a beira cumprir O machucado da jumenta é muito demais Se tu não aguenta, mudoado, então lá e vai Vai dançar Jumenta O machucado da jumenta é muito demais Se tu não aguenta, mudoado, então lá e vai Iname, 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 iname Iniciar que tá bom demais Iname, 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 iname O machucado da jumenta é muito bom Eita, forró do carai Vai Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar Eita, negocio bom Vem, vem, vem Agora me dera, tem o som Vem na caída, já vou decobrir Vai Bora, nascimento Bora, chega, bora, chega Bora, chega, 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 balança, balança, balança Vem, vem, vem Vem, 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 vem Bora, chega, balança, 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 balança Vem, 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 vem Bora, chega, balança, 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 balança Bora, chega, balança Vem Hoje eu vou te levar pro hotel 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 Eu nasci dentro e burrando e burrando e burrando E os gridos cantando Balançar, balançar, venançar, venançar, venançar Vai! Agora chega pra cá, venha, 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 venha Hoje eu posso te levar pro motel 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 Hoje eu morro te levar pro motel Hoje eu venho levantando Eu empurrando, 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 ele é o cantando Eu empurrando, empurrando, empurrando E os grilos cantando Eu empurrando, empurrando, empurrando E os grilos cantando Vem! Bora chegar! Vem, vem, vem! Balança, 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 balança aí Já quer dar valterinha? Deixa o brasil da sina aí! Vai! Ô! Tá, piseiro! Balança, balança, balança!